Sorriso, tá trocando samba pelo rock? Não é trocar, é a nossa cultura brasileira. Como falamos de arte, de população, de pessoas, de eventos, não importa o que é o estado, o que importa é o rock. Eu tô aqui pelo rock em Rio, eu faço parte do rock hoje em dia, né? Então mostra um pouquinho de samba na cidade do rock, mostra pra gente! Samba! Sorriso! 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 Sorriso!